Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se Acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca, enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se Acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamo Fala galerinha, gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho pra você, né? Que isso aí, ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não se esqueça, hein? Beijo, valeu, bora curtir Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém? Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Tu foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Simples em te dizer Simples em te dizer Simples em te dizer Simples em te dizer Mas eu já superei você E você Tá doeu Mas hoje não vai mais Luiz e Maurílio Explica pra nós essa cesta Começa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa de que? Todo mundo já teve uma cesta dessa aí É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Sem nunca nem É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Imaturo demais deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Não é possível Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Medoça Esse negócio de superar é difícil, viu? Complicado Marília Medoça Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Marília Menduça Marília Menduça Matheus de Calão Marília Menduça Marília Menduça Marília Menduça Canto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Vida, mano! Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Obrigado, Diego e Vitor Hugo Obrigado, Bruno e Marrone Pra aceitar o convite Cantar essa moda linda com a gente Alô, menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Alô, menino, sucesso pra vocês E as minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos, bota a mão pra cima vocês Diz Você deve estar Você deve estar Podendo te contar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se escondeu Não sei porquê Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Não sei porquê Esse lado Você deve estar Diz Podendo te contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Agora eu e vocês, ok? Mais forte, ok? A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento que só teu coração descobriu Vai Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou acabou Que seu amor por mim acabou acabou Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho De um lingo, pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora Te amar Você que tem um ano Você que tem um ex ou uma ex que você Fez de tudo pra essa pessoa Gostar de você, ela não deu valor Quando você resolveu tomar sua vida Essa pessoa volta Só pra criticar quem tá com você Sabe o que você tem que fazer com esse ex, com essa ex? O que venho fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros E diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o mundo interno Não tem nada a ver Suas coisas já deixe lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem você Então senta e escuta calada E vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar o meu pé Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixe lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem Que não tem você Então senta e escuta calada E vê se não chora Ela quis um amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela quem me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou A levantar o meu pé Foi ela quem jogou As minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela quem me ajudou Foi ela quem me ajudou A levantar o meu pé Foi ela quem jogou Foi ela quem jogou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim Não dou nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Ah, é complicado Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Que pena A rainha, senhora, senhora A rainha, senhora A rainha, senhora Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Tudo que ele me pede sem roupa Eu faço rir Marilinha! É Henrique Rodrigo! Que que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com a mãe? Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Tudo que ele me pede sem roupa Eu faço rindo Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bingo Eu vou falar, tô rindo Que ele me pede sem roupa Eu faço rindo Que que é isso? Alê o Jardim Henrique Rodrigo Show de bola Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Maldito sentimento que nunca se acaba Eu tô prendendo a palavra Tô tentando apagar fogo com gasolina Ô, 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 a falta de você, bebida não ameniza Ô, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Vamos! Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém? Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Certificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não vai mais Luiz e Maurílio Explica pra nós essa sexta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa e de que? Todo mundo já teve uma sexta dessa aí É, olhou aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Quem nunca, né? É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado placa em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Você estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Você estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, Marinho! Luiz aí, Maurílio! Vizé Neto e Cristiano O que é que é isso? Cê estou com S de saudade Mas você deve ter jogado placa em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Pode ser de solidão também São Luís de Maurício Mais amor demais Obrigado, gente! Obrigado, Líder, obrigado! Eu tenho que superar Foi bobo Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível, hein? Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Marília Medoça Esse negócio de superar é difícil, viu? Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, 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 ah Que a gente não vai mais voltar Nunca mais será Eu vou ter que superar Ah, 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 ah Que a gente não vai mais voltar Marília Menduça Matheus e Calan Mas é linda Obrigado, meu amor Bruno Marrone E Diego Vitorogo Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o troco São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o troco São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos O que é que a gente não tem, é que a gente não tem Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfilei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora, a cada parte dessa nossa história Que eu não sei se eu caso ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfilei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfilei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na hora, na hora da raiva Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos, bota a mão pra cima, você diz Você está Poder nos encontrar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Diz Poder nos encontrar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Agora eu e vocês, ok? Mais forte, ok? A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento O sentimento que só teu coração descobriu Descobriu Vai Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Atenção Atenção Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barredor Aqui, ó Aqui, ó De um lado Pro outro Vocês De um lado Vai ter que cantar Ok? Você deve estar Tem medo Atenção Com medo De contar Que seu amor Por mim acabou Em medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho De um lingo, pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Você que Que tem um ex Ou uma ex Que você Fez de tudo Pra essa pessoa Gostar de você Ela não deu valor Quando você resolveu Tomar sua vida Essa pessoa volta Só pra criticar Quem tá com você Sabe o que você tem que fazer Com esse ex Com essa ex O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros E diria que um dia Os papéis iam se inverter E não toque mais O mundo interno Não tem nada a ver Suas coisas Já deixa ela fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem que não tem em você Então senta e escuta Calada e vê Se não chora Ela quis um amor Que um dia Você jogou fora Foi ela Que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela Que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela Foi ela Que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Que enxugou As minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Eu estou Quem diria que um dia Os papéis iam se inverter E não toque mais O nome dela Não tem nada a ver Suas coisas Já deixa ela fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem em você Então senta e escuta Calada e vê Se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela Ela me feitou Na minha mão Quando você soltou Foi ela Que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela Que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela Que enxugou As minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou Do jeito que eu sou Ela me aceitou Do jeito que eu sou Ela me aceitou Foi ela Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sumir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou É com ela Que eu estou Teu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sembra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos Bota a mão pra cima Você diz Você está Você está Podendo te contar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se esconder Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Neste lado Você deve estar Você deve estar Diz Tem medo Tem medo Tem medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Agora Atenção Atenção Quem está feliz Bota a mãozinha pra cima Quem está feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barretos Aqui ó De um lado Pro outro Pro outro Pro outro De um lado Vai ter que cantar Ok? Você deve estar Vem Com medo De volta Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de acabar Tem medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de acabar Tá muito baixo Eu quero mais um pouquinho De um lingo, pode ser? Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Tchau Tchau